É impossível ser feliz nesta cidade! Eu tentei pariuana, eu tentei cocaína, eu tentei acaor, eu tentei, eu tentei, mas é impossível ser feliz nesta cidade! Eu tentei pariuana, eu tentei cocaína, eu tentei acaor, eu tentei, eu tentei, mas é impossível ser feliz nesta cidade! A CIDADE NO BRASIL